Olá, seja bem-vindo ao Kleber Freitas edição de vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para você uma maneira da gente trocar a cor de uma logo em PNG ou JPEG no Avid. E me segue lá no Instagram, kleber.editor, que eu estou colocando os vídeos também lá no IGTV. Eu vou começar aqui com o JPEG, que ele inclusive tem um fundo preto e é um exemplo bem bacana para gente. Vamos supor aí que você precise usar uma logomarca em algum vídeo seu e por algum motivo ela veio com a cor trocada e você precisa alterar a cor dessa logo. Então você joga logo aqui e para fazer isso você vai precisar também já ter o fundo pré-definido. Então eu deixei dois arquivos sólidos aqui, que eu fiz na própria ferramenta do Paint Effect do Avid, um fundo azul e um fundo verde, mas pode ser a cor que você quiser. Ou você pode já importar isso para dentro do Avid, já ter isso pronto, ou baixar da internet, ou fazer isso no Photoshop. Aí é gosto seu. Então está aqui a logo, vamos deixar a logo da Nike verde. Vou pegar aqui o arquivo, vamos jogar aqui embaixo o arquivo de fundo. E qual vai ser o passo que a gente vai fazer agora? Em cima da logo aqui a gente vai jogar o efeito Luma aqui. Aí a gente abre a palitinha de controle de efeitos e lá a gente dá um inverte. A gente inverte as cores dele. Está aqui, ele já pegou a cor de fundo que a gente quer, sem inverter. Aí você joga a cor do fundo para a cor que você quer deixar o Nike. Já está na cor que a gente quer. Agora para tirar o fundo fora, você seleciona as duas layers aqui. E para fazer isso, você também vai precisar de usar a ferramenta do Collapse do Avid, que é essa ferramentinha aqui. Se ela não tiver aqui na tua barra de ferramentas, você dá Ctrl 3 ou Cmd 3 e você vai encontrar ela aqui na opção Other. Você encontra aqui a ferramenta Collapse, só você deixar nossa opção Button to Button e clicar e arrastar ela aqui para a tua barrinha de ferramentas e ela vai ficar aqui. Isso você pode fazer para qualquer atalho que você queira personalizar. Aqui seleciona as duas layers, clica no Collapse. O Collapse ele junta as duas layers e ele faz um procedimento parecido com o Nest que tem no Premiere, que ele junta várias camadas em uma só. Isso é bem bacana. E você pega com elas juntadas e aplica o Luma aqui novamente. Está aqui. Você automaticamente já eliminou o fundo da logo. Uma logo que era branca originalmente, com fundo preto. Não era uma logo em transparência. você conseguiu deixar ela com a cor verde ou a cor que você quiser e você pré determinar. Agora o ajuste final, precisar aqui alterar o tamanho, reposicionar. Você vem aqui, você abre o controle de efeitos. O próprio efeito, ele tem os parâmetros de controle dele, de escala e posicionamento. Então, você consegue aqui redimensionar ele. Aqui, como a gente vai mexer somente nessa posição, dá para reposicionar por aqui. Mas eu não gosto muito, eu procuro evitar porque aqui ele cria o keyframe. Aí, se você vai voltar a mexer na posição dele e o cursor está em outro lugar, você automaticamente cria uma animação para logo sem querer animar ele. Então, está aqui. Logo da Nike, feita e reposicionada aqui com a cor trocada. Agora, vamos repetir esse mesmo procedimento com o arquivo em transparência. Você vê que muda um pouquinho o processo, mas é praticamente a mesma coisa. Eu trouxe uma logo da Adidas, originalmente ela está em transparência. Nesse caso aqui, a gente vai jogar o fundo. Joga ela aqui, clicando com o Command, você consegue arrastar e deixar ela do tamanho do In Out que você selecionou. Nesse caso aqui, a gente vai precisar fazer um passo a mais, que vai ser eliminar esse pretinho aqui. Então, você seleciona as duas, faz o collapse igual no outro. Aqui você junta as duas camadas usando o collapse e a gente vai jogar o nosso fundo. Vamos colocar o fundo verde aqui. Segurar o Command aqui para já ficar na medida. E nessa layer de cima, a gente vai aplicar o efeito do Luma aqui. Só que aqui aconteceu algo diferente. Ele ficou todo verde. Tudo da cor do fundo dessa layer que a gente aplicou aqui embaixo. Para ajustar isso, você clica aqui e mexe no GAN. Mexendo nele, você pode ir de ponta a ponta. Aqui a gente desceu do 26 para o 15. Ele voltou a mostrar a layer aqui. Então, a gente junta, seleciona as duas, junta novamente. Virou uma só e a gente aplica o Luma aqui de novo para eliminar o fundo azul. Está aqui. Ele tem um passo a mais quando o arquivo vem em transparência, mas o resultado é praticamente o mesmo. A gente faz a mesmíssima coisa que a gente fez com a logo da Nike. Aqui, posiciona onde quiser. E está trocada a cor. Essa cor sólida aqui, você pode criar ela dentro do próprio Avid ou puxar de fora, como eu havia comentado no começo. Eu já recomendo deixar ela criada desde o início, que é um passo a menos que você tem que fazer. Isso aqui você acha no Google a cor sólida da cor que foi necessário para você fazer. A vantagem de fazer no Avid é que você pode fazer da cor que quiser. Então, é dessa forma que é uma maneira de dar uma driblada no sistema do Avid e trocar a cor da logo, um arquivo em PNG ou JPEG. Se esse vídeo aí serviu para você, compartilha ele, assina o canal, dê o joinha. Boas edições para você e até a próxima. Eu não adoro! Obrigado.